Para fazer essa aula, eu vou usar o fio da Circo, lisa, ela é a grossa, que tem a fina e a grossa, né? A cor 2655, tá? Vou também precisar de uma argola e uma agulha 1,75. Então, aqui, eu vou fazer, como esse fio, esse fio, ele é liso, né? Então, ele não para quando corta, assim, o bom é você queimar, tá? Aqui, ó. Fiz aqui o nozinho, agora eu vou segurar esse fio aqui, que eu vou arrematar junto, pelo mesmo pedaço dele, aqui por trás, vou segurar aqui. Tá? Agora, eu venho aqui dentro, faço mais um ponto. Vou puxar esse fio. Mais um ponto. Então, aqui dentro dessa argolinha, eu vou colocar 35 pontos baixos. Agora, ao redor dessa argolinha, eu vou colocar três correntinhas, tá? Eu já tinha feito uma aqui. Eu dou um espacinho, eu não tô contando os pontos, tá? Eu dou um espacinho, assim, mais ou menos igual a todos. Pra... Aqui escapou um. Pra completar nove argolinhas de três correntinhas aqui na volta, tá? Então, procuro fazer sempre o mesmo tamanho, porque fica difícil de contar os pontos agora, porque eles estão muito juntos, ó. Tá? Um, dois, três correntinhas. Ponto baixo. Uma, duas, três. Tá? Vamos distribuindo essas três correntinhas em toda a volta, até completar nove. Fiz nove argolinhas toda a volta, ó. Tá? Chegando aqui nesta argolinha, eu vou fazer... Fechei com ponto baixíssimo bem no início, onde pegamos a primeira três correntinhas, tá? As primeiras três correntinhas. Agora, aqui dentro desse espaço, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Venho aqui dentro e faço cinco pontos altos. Agora, estou no segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Uma correntinha, e no mesmo espaço, um ponto baixo. Mesmo espaço, um ponto baixo. Agora, vou no próximo espaço, faço um ponto baixo, uma correntinha. Agora, eu faço oito pontos altos. Pode fazer com qualquer outro fio da sua preferência, tá? Mas, se quiser fazer com esse também, só cuidar que às vezes desfia um pouquinho. Tem que pegar bem certinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha, um ponto baixo no mesmo espaço. Um ponto baixo no próximo espaço, uma correntinha. E agora, eu faço cinco pontos altos. Um. Um, dois, três, quatro, cinco. Um. Uma correntinha. E vou dentro do mesmo espaço e faço um ponto baixo. Passo para o próximo espaço. Faço uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. E mais cinco pontos altos. Até completar seis pétalas. Dois, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha. Com esse fio, procure fazer o ponto bem apertadinha, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Então, quando eu completar seis pétalas, eu volto com vocês. Tá? Completei as seis pétalas. Aqui, fiz o ponto baixo. E vou fazer mais duas correntinhas, tá? Vou cortar o fio. E aqui, eu vou tentar travar bem. Mas, esse fio, depois, nós temos que pegar uma agulha mais fininha, esconder ele aqui por trás e queimar a pontinha dele. Inclusive, esse aqui, ó. Pra não voltar. É bem teimosinho. Então, eu fiz desta forma. Vocês viram que aqui sobrou uma, duas, três argolinhas, né? Nesta argolinha do meio, vai ser onde eu vou colocar o anzolzinho, aquele que vai na orelha, tá? Aqui, ó. Nesta partezinha aqui. Tá? Tá. Então, aqui já queimei os fiozinhos, ó. Já escondi por dentro, já queimei a pontinha. Agora, eu vou pegar essa argolinha. E vou introduzir aqui, ó. Às vezes, é até melhor com a mão. Ah, já tinha entrado. Tá? E agora, esse anzolzinho. Ó. Ó. Vou pegar esse alicate e vou juntar as pontas aqui, ó. Que ela tá uma pra lá, outra pra cá, né? Vou juntar aqui. Só juntar elas aqui, ó. Ó. E agora, vou apertar ao contrário aqui, ó. Pra fechar a argolinha. Até encostar uma pontinha na outra. A gente faz assim pra acertar bem, que daí não fica aparecendo nem a emenda. Também não tem perigo de encostar. De abrir. Tá? Então, agora... Fechou essa argolinha. Tá? Pronto o brinquinho. Eu ia colocar uns enfeites, mas não vou. Gostei mais assim. Ou vocês podem colocar pérola penduradinha aqui. Uma pérola pendurada aqui dentro. Tá? Mas eu achei assim que ele mais basiquinho. Ficou melhor. Combina com tudo. Pode fazer qualquer cor. Fica bem legal. E aqui tá pronto o brinquinho, tá? Agora, é só aproveitar e usar. Exclusivo e feito por você mesmo. Na descrição do vídeo vai tá a relação certinha. Os alicates que eu utilizei. Qual é o tamanho da argolinha. E assim por diante. Tá? Um beijo grande. Espero que vocês gostem. Esta foi uma videoaula bem rapidinha. Mais uma dica pra vocês. Tchau!